Fim de Expedite Vinte e cinco e meia, cartão de foto Operários saem da fábrica cansados da exploração Oito horas e de pé E de pé na fila, ônibus lotado Duas horas, tô sentado Vida de operário Vida de operário Vida de operário Braços na maquina operando a situação Crescimento da produção O lucro é do patrão Na semana do patrão O lucro é do patrão Danância do patrão Vinte e cinco e meia, cartão de foto Operário Saem da fábrica cansados da exploração Oito horas e de pé E de pé na fila, ônibus lotado Duas horas, tô sentado Vida de operário Vida de operário Vida de operário Vida de operário Braços na maquina operando a situação Crescimento da produção E o lucro é do patrão Semana do patrão Danância do patrão O lucro é do patrão O lucro é do patrão União Carbide Dá amostra grátis Pra dois mil na Índia Essa é a ciência E a civilização Consumo, produção União Carbide Dá amostra grátis Pra dois mil na Índia Essa é a ciência E a civilização Consumo, produção Vida de operário Duma é do patrão A religio Essa é a ciência e a civilização, consumo, produção União Carvalho, da amostra grátis pra dois mil a índia Essa é a ciência e a civilização, consumo, produção União Carvalho, da amostra grátis pra dois mil a índia União Carvalho, da amostra grátis pra dois mil a índia Um choque, eles querem te calar, com o eletrochoque Não deixa você voltar, pra essa vida cruel Não deixa você voltar, pra esse mundo fel لو pu é você que tá querendo me internar Lu pu é você que tá querendo me internar Lu pu é você que tá querendo me internar Cuidado a perigo, dormindo na calçada Eles podem te prender, te trancar, piar Eles querem te calar com eletrochoque Eles querem te calar com eletrochoque Não deixa você voltar pra essa vida cruel Não deixa você voltar pra esse mundo cal O cu é você que tá querendo me internar O cu é você que tá querendo me internar O cu é você que tá querendo me internar Também quero comer chocolate Chocolate não é só baboguei Também quero comer chocolate Chocolate não é só baboguei E fazer chorar, matar, sofrer, sofrer, matar, chorar Chorar, matar, roubar Vou gritar Vou gritar Vou gritar Vou gritar Também quero comer chocolate Chocolate não é só baboguei Chocolate não é só baboguei E fazer chorar, matar, sofrer, sofrer, matar, chorar, chorar, matar, roubar Vou gritar Vou gritar Vou gritar Vou gritar Vou gritar Vou gritar Vai querer o seu escalvo burguês 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 Vem calde mundial Escuro total O subúvio se levanta Plebe marginal Vai com ódio e rancor Vai armado até os dentes Guardir as suas lojas, seus prédios e maçãs Vem querer o seu escapom-burguês Vai 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 querer o seu escapom-burguês Pra querer ser seu poder, pra querer ser seu poder Jovem, este é o seu caminho As forças amadas precisam de você Para morrer pela nação Pra limpar a borda do capitão Pra ser puxa de canhão Jovem, este é o seu caminho As forças amadas precisam de você Para limpar as bordas do capitão Pra ser puxa de canhão Para morrer pela nação Jovem, este é o seu caminho As forças amadas precisam de você Pra morrer pela nação Pra limpar a borda do capitão Pra ser puxa de canhão Eu não tenho nada a ver com a sua bandeira Não tenho nada a ver com o seu mapa Não tenho nada a ver com o seu mundo Os meus olhos secaram Meus pés escalejaram Minha boca no monte Tanto andar O que é que eu tô fazendo aqui Eu não tenho pra onde ir Quero é ser exportado Quero é ser exportado Me... Me exportem Me exportem Me exportem Me exportem Me exportem Me exportem Eu não tenho nada a ver com a sua bandeira Não tenho nada a ver com o seu mapa Não tenho nada a ver com o seu mapa Mas não tenho nada a ver com o seu mundo O meu olho secaram Minha boca no monte Eu não te peço, galejarão de terra toda a paz! O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho poder! Quero a ser exportado! Quero a ser exportado! Me exportem! Me exportem! Me exportem! Me exportem! Me exportem! E hoje chove há quarenta dias! Tudo tá inundado, as casas caem! Na rua um milhão de flagelados! Você reza e pede pra Deus pra chuva parar! Hipócrita! Ave Maria! Série tá em fogo pra nos inundar! Sina nucleares pra nos estourar! Zeram no planeta um saco de lixo! Investiram muita grana e você lucrou com isso! Consumir! Hoje chove há quarenta dias! Tudo tá inundado, as casas caem! Na rua um milhão de flagelados! Você reza e pede pra Deus pra chuva parar! Hipócrita! 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 Farem as bases nucleares! Hipócrita! 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 É o A, é o Salvador, Afeganistão, U-R-S-S-S-S-S-S-Dólar, O dor, sangue, curso humano cristão, Morte imperialista, Morte imperial, Morte imperialista, Morte imperial, Morte imperial, Morte imperial, Morte imperial, Morte imperialista, Morte imperial, I-A, é o A, é o Salvador, Afeganistão, U-R-S-S-S-S-S-S-Dólar, O blu, sangue, curso humano cristão, Morte imperialista, Morte imperial, Morte imperialista, Morte imperial, Morte imperial, Morte imperialista, Morte imperial, Legenda por Sônia Ruberti